É a transição aqui no estúdio para o momento da entrevista com dois ex-vereadores, nomes importantes da classe política do dia a dia da cidade de São Caetano. Só antes quero aqui aproveitar e sempre falar com o pessoal que interage conosco, o Mau Mau do Gás, obrigado, Renato Nato, Cida Silveira, Vladimir Garcia, Mauá tem tantas questões a serem discutidas e acertadas que deveríamos colocar nossos esforços para discutir com relação à saúde, que está um caos, invasões que aumentam cada dia, crescimento dos moradores de rua, etc. Antônio Pastorelli, obrigado pela sintonia, Maria Nóbrega também, enquanto isso em Mauá a gestão só acaba com tudo, Donai Neto, presidente do PSB aqui de Santo André, obrigado pela participação e agora para fechar aqui o nosso ABC, falando de São Caetano, São Caetano do Sul em pauta, recebendo dois ex-vereadores, começar aqui pela ponta direita, o Fábio Soares, que é do PROS e para quem não se recorda, e eu falo isso sempre, Fábio Soares era vereador na legislatura de 2013 a 2016, foi candidato à reeleição, foi o terceiro candidato a vereador mais votado da cidade de São Caetano do Sul, mas por conta daquilo que a gente já fala muitas vezes, o tal do quociente eleitoral, o partido não conseguiu atingir o número de votos necessário e mesmo tendo aí mais de 2 mil votos, o Fábio Soares não conseguiu manter a cadeira na atual legislatura. Está aqui conosco o pré-candidato a deputado federal, boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Leandro, boa noite, telespectadores, a todos que nos ouvem, todos que nos assistem, uma boa noite aos funcionários aqui da RDTV, parabéns pelo trabalho mais uma vez, e estamos à disposição e contribuindo aí para a nossa cidade e região toda. Muito obrigado pela presença, Fábio. Também aqui conosco, Roberto do Proerde, uma situação muito semelhante aqui à do Fábio Soares, era vereador, aliás, foram colegas de plenário, 2013 a 2016, Roberto do Proerde do antigo PMDB e hoje MDB, ele não mudou de partido, só o partido que mudou ali a sigla, saiu P, agora MDB, foi bem votado, mas não conseguiu a reeleição na Câmara, também por conta da situação do partido AEPC em São Caetano do Sul, e está aqui conosco agora também na condição de pré-candidato a deputado estadual. Roberto, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, Leandro, boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa noite ao meu colega aqui, Fábio, aos funcionários. Mais uma vez, aqui é um privilégio imenso estar aqui com você para falar um pouco desse momento político que estamos vivendo. Verdade, e são duas pessoas que são protagonistas na política de São Caetano, em especial nos últimos dias, porque fizeram movimentações importantes no tabuleiro político da cidade, e é isso que a gente tenta traduzir, mostrar e reportar para você que acompanha o repórter diário. Como eu já destaquei, votações importantes, e todo mundo aguarda e aguardava qual seria o destino deles nas eleições desse ano, se seriam candidatos e se porventura não o fossem, para quem eles indicariam apoio. E os dois serão candidatos, e digo serão até por conta da legislação eleitoral, porque nesse momento estão como pré-candidatos. O Fábio Soares já havia anunciado o interesse, o intuito, o desejo da pré-candidatura a deputado federal. Até aí nenhuma novidade. E na época, o Fábio Soares, quando até anunciou a filiação ao PROS, eu tive até a oportunidade de entrevistá-lo na TV Grande ABC, entrevistá-lo no ato que formalizou o ingresso dele no PROS, justamente ao lado do ex-deputado, filho do saudoso ex-prefeito de São Caetano, Luiz Olinto Tortorello, o Marquinho Tortorello, e na ocasião o Fábio Soares dizia, Leandro, eu estou ingressando num projeto independente do governo, num projeto diferente, que eu acredito muito, e que eu sei que tem início agora em 2018, e vai ter reflexo consideravelmente em 2020. Nos últimos dias, e nós informamos aqui, surgiu a informação de que o governo Auríquio tinha chamado o Fábio Soares para um diálogo, para fazer uma reaproximação, inclusive com a possibilidade, se o grupo do Fábio aceitasse, do Fábio dobrar, quando a gente diz dobrar, ou seja, o Fábio pré-candidato a federal, e o filho do Auríquio, o Tiago Auríquio, pré-candidato a deputado estadual. Naquele exato momento a gente fez contato, o Fábio falou, Leandro, eu tenho algumas reuniões, assim que a gente bater o martelo, eu vou ao vivo falar com você. Porque a pergunta que a gente mais ouviu foi, bom, como é que o Fábio projeta algo independente e vai dobrar com o filho do Auríquio, que é alguém que representa essencialmente o governo. E aí nada mais oportuno, e mais uma vez salientando, que se dispôs a vir aqui para falar sobre isso. Fábio, essa é a primeira pergunta. Concluiu essa conversa, como é que foi toda essa situação e qual é a situação neste momento? Beleza, Leandro. Bom, vamos lá. Para que todos possam entender em casa, e os que nos assistem, é uma coisa simples. O nosso objetivo é fazer com que São Caetano e a região tenha um deputado federal, seja ele quem for, mas que tenha um representante na Câmara dos Deputados, independentemente de onde vêm os votos. Nós precisamos somar. Na política, a gente soma. E em conversa, como eu falei com você, né, Leandro, converso bastante com o meu grupo, inclusive o Marquinhos Tortorello, que com certeza está nos assistindo. Um abraço a ele. Sempre participou de todas as conversas, como presidente regional também, Rogério Garcia. Também um abraço para ele. Hoje secretário adjunto de esportes no governo do Estado. Esporte do governo do Estado, uma pessoa maravilhosa, e que eu devo todo esse trabalho aí também, trabalho desenvolvido. Então, surgiu essa conversa, Leandro, eu até me senti lisonjeado pela procura, porque, poxa, são deputados, como você mesmo disse, são pré-candidatos de uma... Diferentes, né, são dois polos, e que se interessaram de dobrar com um federal, apesar do Tiago ter outras dobradas, com certeza. Mas em São Caetano, isso eu fiquei até lisonjeado pela procura, porque o que o grupo entendeu nesse sentido foi justamente isso. O Tiago, quem vota no Tiago, vai ter um candidato a federal, igual o do Marquinhos. Como candidato, pré-candidato a deputado federal, precisa dos votos de quem vota no Marquinhos e quem vota no Tiago. Só com os votos de quem vota em Marquinhos e Tortorello, ninguém vai ser candidato, ninguém vai conseguir uma vitória nas eleições. Então, ficou uma coisa bem clara. Quanto a projeto independente, Leandro, como você estava falando, o meu projeto individual, e individual no meu ideal, no meu projeto de político dentro da cidade de São Caetano do Sul e também da região, e que pode, com certeza, dependendo do resultado dessas eleições, refletir em 2020, e vai e vão refletir, tenho certeza disso. Agora, o que eu quero que o povo entenda é que a dobrada é uma coisa natural, é permitido, contra o Tiago. Não tem nada que desabone o pré-candidato a estadual, por isso o grupo ficou totalmente tranquilo nesse aspecto, quanto o Marquinhos, Tortorello, quanto todo o meu presidente, Rogério Garcia, a estadual. Então, é uma vinda para somar com o nosso projeto a pré-candidato a federal, coisa que a região precisa imediatamente de uma pessoa mais presente nas cidades e aqui na região, como você viu aí, problemas de Mauá, Ribeirão, outras, toda aqui no ABCDMR. Então, nós precisamos, nesse momento, somar o peso que o Tiago carrega do pai dele por conta de tudo isso que vem acontecendo na mídia. Eu sei que é um fardo pesado, mas o Tiago é o Tiago. Ele tem que seguir o caminho dele, ele tem a vida dele a partir de agora, na política, inicia uma carreira e eu espero que ele tenha exemplos, e ele tem exemplos de sobra, para dar exemplos bons daqui em diante e mostrar para que veio. Então, até pergunto aqui, como Rodrigo Ornaghi, obrigado, Rodrigo. Então, continua a dobrada com o Marquinho Tortorello e vai ser feita a dobrada também com o Tiago Alíquio. Exatamente, como o outro, o Márcio da Farmácia, tem outros deputados estaduais aí que vão integrar essa dobrada. E não prejudica na tua avaliação, Fábio, aquele discurso de ser independente e dobrar com alguém que represente o governo. O fato de ser independente não atrapalha nada eu ter o apoio desses candidatos estaduais. Até porque é um acordo para 2018, não passa por 2020. Exatamente, Leandro, exatamente. Não significa necessariamente que o Fábio e o Alíquio vão estar no mesmo projeto em 2020. Exatamente, nada a ver. O meu projeto hoje, 2018, é Tiago Alíquio. Essa conversa você disse. Além dos vários outros deputados estaduais na região toda que a gente está procurando dobrada justamente para termos um projeto que é um projeto, uma bandeira que você sabe qual é que eu carrego. Uma bandeira que eu preciso de ajuda de todos os estaduais para a gente conseguir aí depois de aprovada pela convenção deixando de ser um pré-candidato e aí sendo candidato com o apoio de todos os estaduais para a gente conseguir representar a nossa região aqui. Legal, ó. Quem está aqui conosco o Tati Pajuelho eu já citei Jorge Salgado, lá do PTB de São Caetano. Obrigado. E Leomar Daronque, presidente do PR de São Caetano, partido do Tiago Auríquio, secretário lá na gestão do Auríquio de Serviços Urbanos. Obrigado, Leomar. Espaço aberto também aqui para o dia a dia, para a prestação de contas, para falar aí da situação do PR de São Caetano. E da mesma forma, o fato novo envolvendo o Roberto do Proerde, qual é? Todo mundo sabe que o MDB de São Caetano, desde a saída do Paulo Pinheiro, ex-prefeito, que foi para o DEM, o MDB tem um papel de base, de apoio ao governo do prefeito Auríquio. E a principal liderança do MDB nesse aspecto, e que simboliza demais essa proximidade com o prefeito Auríquio, é o presidente da Câmara, vereador Pio Mielo, que se coloca também como coordenador regional do MDB, e não só, é o coordenador da pré-campanha do Tiago Auríquio, adeptado estadual. E aí se imaginava que o MDB não fosse ter uma pré-candidatura em São Caetano e que fosse, em peso, apoiar, no caso de São Caetano, o nome de Tiago Auríquio, e, claro, outras dobradas, Baleia Rossi, enfim. Mas o Roberto do Proerde, tendo em vista o histórico e o legado dele de São Caetano, também, nesse momento, se coloca como pré-candidato a deputado estadual, justamente para rivalizar, entre outras coisas, com o Tiago Auríquio, se colocando como alguém fora desse projeto do atual governo da cidade de São Caetano. Por que a motivação dessa pré-candidatura, Roberto, e com quem você já conversou, já falou com os vereadores do MDB na Câmara? Qual que é o cenário de tudo isso? Nós vivemos um momento, acho que muito diferente de outros momentos políticos, não só em São Caetano, mas em nosso país. Na realidade, são decisões difíceis que nós temos que tomar, e aí quero mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, Jorge Salgado, Tati, Leomar, enfim, a todos aí. Andréa Neves, também, agora, obrigado, Sérgio Pelissari, Tereza Marano. Essa minha decisão em relação a ser candidato, pelo MDB, e até por ter uma representatividade, não só em São Caetano do Sul, mas na nossa região, é a carência que nós vemos, passando por muitos anos, de não ter um representante à altura na nossa região. Já se passaram muitos candidatos... Aliás, o último deputado estadual genuinamente em São Caetano foi justamente o Marquinhos Tortorella. Nós percebemos que muitos candidatos vêm na nossa cidade, é natural disso ocorrer em muitos municípios, mas, conversando com alguns pares do MDB, e eu quero mandar um grande abraço à pessoa que depositou a maior confiança na minha pessoa, o Beto Mansur, hoje, no MDB, o qual já tem me ajudado lá atrás. Esse prefeito. Foi prefeito duas vezes, lá em Santos, e tem me ajudado como vereador na gestão, me ajudou muito. Então, é uma forma de retribuir tudo aquilo que foi feito lá atrás, mas é um projeto muito maior para São Caetano, para a nossa região, para o Estado de São Paulo, então está saindo o candidato. Sei que é uma tarefa árdua, difícil, porém, não é impossível. Apesar de não ter conversado com os vereadores... Não conversou nem com a Sulina Hogueira, nem o Cidão da Padaria, nem o Pio Mielo. Não, até porque a coisa foi muito rápida. E eu sei que tenho uma conversa com o atual presidente hoje do MDB, que é o Leandrini, o Floriano Leandrini, mas nada impede de hoje estar fazendo um trabalho. Sei que os vereadores têm um compromisso com a atual administração, respeito, não vou entrar em detalhes nesse aspecto. Sabe que não vai contar com o apoio deles. Não vou talvez contar, mas espero em si, diante de um projeto do próprio MDB, e aí a gente tem que somar força, a gente tem que ter uma representatividade em relação ao partido, tem esse novo desafio aí e sei que vai ser um trabalho tenso, vai ser um trabalho difícil, mas eu acho que vai ser muito importante. E como o próprio Fábio comentou, o Fábio Soares, é tudo um trabalho para 2020. Não só agora, que é importante, mas também para 2020. Tem a garantia da legenda Roberto, porque a gente sabe como é o bastidor da política, muitas vezes o pré-candidato tem um interesse, chega na última hora na decisão, por qualquer motivo o partido não tem legenda, não tem vaga para todo mundo, até porque tem que contemplar os interesses e realidades de diversos municípios. Você já recebeu o aval, o sinal verde da cúpula do MDB de que você vai ter legenda pré-estadual. Sim, eu já tenho esse aval, até porque nós não temos hoje, nós temos uma necessidade de ter representantes aí, seja para deputado estadual e deputado federal. Então, eu já tenho a garantia, já tenho um compromisso firmado e vamos à luta. Você não falou com o Pio Mello? Não, não falei, não tive essa oportunidade para a gente conversar. Você acha, na tua avaliação, que gera o mal-estar o fato de você ter a legenda das instâncias superiores do partido e o pessoal de São Caetano não está sabendo ou não ter tido um contato contigo sobre esse assunto? Eu acho que não vai ter nenhum desgaste, não. Acho que eles vêm fazendo um trabalho, respeito muito o trabalho que eles vêm exercendo, mas eu também tenho um trabalho aí com o qual eu tive a oportunidade de ser chamado e tenho certeza que eu vou estar representando a altura aí do nosso partido, a nossa cidade, a nossa região. E aqui, como eu disse no começo da entrevista, dois ex-vereadores, pessoas que tiveram um papel importante na cidade de São Caetano e ainda têm um papel importante, e quero só atualizar antes de falar, voltar novamente a essa conjuntura maior das eleições desse ano, mas o que tem acontecido nos últimos tempos na própria Câmara de São Caetano, vocês acompanharam de perto, tive a oportunidade de falar com o ProERD lá justamente na frente da Câmara Municipal. Vocês, claro, não estão na legislatura, não estão no plenário, mas têm acompanhado os últimos acontecimentos, a presença da GCM, o que a GCM fez em sessão, inclusive, com a jornalista Gislaine Jacinto. Como é que vocês de fora têm acompanhado? Como é que era na época de vocês? E o que pode ser feito num ambiente ou num momento político de tamanho tensionamento como esse na cidade de São Caetano? Fábio? Olha, eu sou sempre sincero nas minhas opiniões, Leandro. E falo para você que, na nossa época, chegou a ter alguns momentos mais tumultuados, mas sempre foi resolvido em uma questão bem diplomática, democrática, com o presidente que lá havia, e nunca chegou a tal ponto de agressividade, de agressões verbais ou de baderna ou de descontrole por parte de um lado ou de outro. O que eu vejo é um grupo fora da Câmara, um grupo na cidade, se aproveitando de situações, desses fatos forriqueiros na cidade para fazer com que o povo se volte contra os políticos errados, vamos dizer assim, porque não adianta, não é um vereador ali que você vai ter que reclamar por conta de taxa de lixo, é o prefeito que manda. O prefeito, um vereador não tem o poder de votar um projeto que onere o caixa público, as finanças de uma cidade. E isso o povo, ele não tem a obrigação de saber. Mas os que estão comandando alguns grupos, estão, assim, colocando fogo na, lenha na fogueira aí, incitando o povo contra os políticos que lá estão, de uma forma equivocada. Então, assim, eu sou sincero, eu fico afastado porque é muito mais política do que o próprio interesse da nossa cidade. E é isso que nós temos que buscar, políticos que se interessem realmente pelo problema da cidade. Mas tem que ir na raiz do problema, tem que ir no lugar onde poderia consertar. Não adianta pegar 30 pessoas, incitar contra os vereadores, jogar alguma coisa contra eles, brigar. Eles não têm o poder, eles não podem, legalmente falando, aprovar um projeto, nem que seja ele, agora, por moção aí, pública, do povo, assinando. Eles não vão poder assinar. O único que pode fazer isso é o prefeito. Então, o povo tem que fazer a escolha correta nas eleições para que não se sujeite a isso. A política ali, a nossa Câmara Municipal, eu vi que foi com o cenário dessas manifestações, muitos que estão lá são legítimos e eu parabenizo pela força de contagem, pelo empenho, o grupo de advogados que eu acompanhei muito bem o trabalho deles e foram através do Ministério Público, foram em vários procuraram os meios legais. Procuraram os meios legais, foi maravilhosa a ação, mas aí, de um certo ponto aí, alguns começaram a ir para outro caminho, que voltam para a política, um já está querendo se promover e aí já começa a perder o objetivo principal. Então, o que eu vejo, São Caetano, como qualquer outra cidade grande, tem problemas também de cidade grande, apesar de ser pequenininha, e deve ter políticos à altura dela. Por isso, eu tenho certeza que o meu amigo Roberto, como o grupo que eu pertenço, tem esse ideal e procuramos, através dessas oportunidades que nós temos, não é, Roberto? Mais uma vez, agora em 2018, buscar aí e ser uma oportunidade, na verdade, ser uma opção de mudança. Mudança como? Fiscalizando, ter um político mais atuante, junto, que ande junto com a população, acompanhe o problema e saiba direcionar uma solução para esses problemas, uma solução, como você disse, Leandro, correta, meios legais, sem usar a força ou os outros meios, que esse grupo sempre procure incentivar ou incitar o povo, que eu não sou a favor. Só antes do Roberto comentar, mandar um abraço aqui para a Andréa Neves, até comentando, estou decidida, vou ser candidata em 2020, precisamos de mais mulheres na Câmara e sei que estou preparada para isso. Legal, obrigado pela participação. Lincoln Paiva, parabenizando aqui o Roberto pela decisão, também nos acompanhando, Edu Vieira, Rita Corretor e Maurício Pírico, Pá do Atortorello, todo mundo nos acompanha. Roberto, também a tua avaliação sobre esse momento em especial do Legislativo de São Caetano. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e a gente vem acompanhando que as pessoas estão cansadas, elas estão muitas vezes desacreditadas dos políticos, porque elas não vê aquilo que elas mais desejam, que é soluções diante de vários problemas que ocorrem. Eu venho acompanhando o movimento em relação a São Caetano da taxa de lixo, eu acho que é um movimento democrático, movimento sério, porque tem pessoas sérias lá, é uma situação que juridicamente é questionada, e aí o Fábio Soares também como advogado pode falar com mais propriedade sobre isso. Não tomei partido diretamente, porque ali eu vejo pessoas que realmente querem fazer a diferença, são pessoas do povo, se tem pessoas que querem tirar proveito de repente de uma projeção política, não é o caso, acho que entre eles lá eles podem resolver essa situação. foi um fato lamentável, realmente estava no dia lá, eu, o Jorge Salgado, o próprio Fá Palácio, o qual, quando nós chegamos, estava aquele tumulto, não tinha como as condições de entrar. Nós tínhamos até a prerrogativa de poder entrar, mas achamos por bem ficar ali com os amigos nossos, com as pessoas que estavam lá, fazendo um manifesto democrático, não houve violência, não houve da parte das pessoas de fora de um momento de agressividade, não sei porquê, o nosso presidente aí na Câmara tomou uma atitude de fechar as portas, e sendo que a gente sempre pediu para que o povo fosse na Câmara, que ela é a casa do povo, até para ouvir, discutir, e mesmo que chegasse o momento que tivesse um tumulto, o presidente tem a prerrogativa de suspender a sessão, de pedir para que as pessoas que estavam lá... E quem estiver se excedendo, retirar da casa como de costume, se a pessoa vai lá se manifestar, protestar, uma coisa, xingar, ofender a outra, mas vale para os dois lados, o munícipe não pode ofender, mas o vereador e principalmente o presidente da Câmara também não pode usar o microfone e falar o que o Pio Mielo falou. Talvez as pessoas podem estar vendo a minha fala, talvez do Fábio Soares, pelo fato de a gente não estar hoje lá como vereador, talvez achar que é muito fácil, mas não é fácil, é difícil. E sei que também para os colegas lá, os vereadores, hoje na nova gestão, também é difícil, mas eu sou do princípio do diálogo. Acho que se tiver um diálogo com as lideranças que estão à frente, tudo pode ser resolvido. Como a gente fazia. Como a gente fazia. Sei que ficou uma situação lamentável, manchou, de certa forma, a Câmara Municipal de São Caetano e espero que esse fato não ocorra novamente e que possamos ter uma democracia na liberdade de falas e de ideias que isso que eu acho que o nosso país quer. Inclusive, falando em Câmara, vai ser quebrado, aliás, já foi levantado o recesso, amanhã vai ter sessão na Câmara de São Caetano, vamos acompanhar às 10 horas, entre outros itens, pauta importante do funcionalismo público, tratando ali de sídio dos servidores, nós vamos acompanhar de perto para que todos os servidores sejam ali realmente contemplados, é uma pauta do funcionalismo público, não só de São Caetano, mas toda a região do ABC, todo o funcionalismo merece pelo serviço e pelo trabalho prestado, nós vamos seguir acompanhando muito de perto. Fábio, como é que tem sido o dia a dia da pré-candidatura, o que você tem sentido de retorno, de feedback das pessoas, está difícil falar de política de uma forma geral? Como o meu amigo falou aqui, Leandro Roberto do Proerde, está muito difícil de falar de política no dia a dia. Hoje nós só ouvimos a política coisas ruins, a política virou sinônimo de coisa ruim e é muito difícil para pessoas que nem eu e o Roberto sair para a rua e mostrar uma política bonita, uma política limpa, porque o povo não quer nem ouvir, começa a falar, olha, eu sou o pré-candidato, já vira as costas ou bate, a porta na nossa cara. Um diferencial que eu enxergo e que eu vejo nas ruas no meu trabalho é que a gente já chega com projetos, nós temos projetos que até hoje vivem na cidade, projetos, bandeiras que nós defendemos que abrem portas. Acho que essa é a diferença daquele pré-candidato que chega querendo comprar o seu voto através do que você precisa, quanto você quer, qual é a sua cesta base, quanto custa a sua cesta, qual o favor que você precisa. Existe esse tipo de candidato que o Brasil vai continuar com isso, com esses problemas e vocês vão continuar ouvindo o que estão ouvindo da política. Agora, existem candidatos que possuem projetos. Então, o meu trabalho não tem sido difícil. Todas as pessoas que eu tenho falado têm, olha, disponibilizado o seu tempo com a maior atenção possível. a minha bandeira que eu sigo desde vereador é a bandeira da aprovação de uma pesquisa, de uma substância que você sabe qual é, a fosfoetanolamina, aquela pílula do câncer, foi tão cogitada, fantástico, em demais, em outras mídias, geral, aí, houve uma comoção popular. Eu sou um defensor, eu sou um cara que acredito nos pesquisadores, acredito nessa substância, acompanham pessoas doentes, pacientes, nos tratamentos convencionais que também fazem uso dessa substância, o quanto elas se sentem melhor, o que a gente pretende com essa bandeira, simplesmente, que tire isso logo a limpo, faça, seja feita uma pesquisa fiel, multissetoriais, não só em um lugar, como foi feito agora com o governo do Estado, uma palhaçada, gastaram-se milhões com uma pesquisa, usaram-se aí pacientes, se utilizaram em pacientes totalmente de forma equivocada, tendenciosa, parcial, então, que culminou aí com uma CPI lá na Assembleia Legislativa, onde apurou-se a total irregularidade na aplicação dos recursos públicos e também da pesquisa. Então, essa é uma bandeira que abre qualquer porta, porque quem é que não vai ter um caso de câncer na família, quem está livre dessa doença, ninguém pode dizer isso. Então, nós, qualquer, eu como pré-candidato a deputado federal, tenho essa bandeira, Leandro, porque eu acredito que toda e qualquer descoberta, principalmente brasileira, deve se manter aqui. É muito triste ver os nossos pesquisadores tendo que ir para a Índia, Dubai, Estados Unidos, outros países, para ver aprovado uma coisa que foi criada aqui dentro. não é só a fosfoeta no Lamina, tinha a história da babosa, da mamona, do avelós, tantas outras substâncias que poderiam estar sendo desenvolvidas aqui no nosso país, coisa que não é investida. Nós somos reféns do lobby da indústria farmacêutica. Então, até quando vai isso? Então, quem tem projeto não vai ter problemas de falar de política. E eu tenho certeza que eu e o Roberto temos projetos até hoje na cidade em que vivemos, na cidade em que fomos vereadores. Então, nós temos aí o peito aberto, cabeça erguida, como nós estávamos conversando aqui atrás. Nós andamos na cidade cabeça erguida. Então, não é o fato de estar dobrando com um ou com o outro que vai manchar essa reputação ou tirar a moral que nós conquistamos na nossa cidade. Porque uma coisa a gente quer, ser representante não só de São Caetano do Sul, porque a gente sabe muito bem que essas cidades como Mauá hoje sofrem um problema muito sério, mas outras que estão também na Berlinda muito sério. Precisam de representantes atuantes, não só representantes. É muito fácil votar só de quem é da cidade. Mas se o cara também só ficar dentro da cidade, não é isso que a gente quer. Agora, Fabio, só pegando esse gancho que você falou, porque tem o outro lado. Você explicou a questão das dobradas com o Marquinho Tortorelli com o Tiago Aurico, mas tinha muita gente que falava, olha, vai ter uma dobrada exclusiva do Tiago Aurico com o Alex Manente. Então, em São Caetano, não vai ter dobrada exclusiva do Tiago com o Alex. Você vai fazer parte também? Com certeza. Porque tinha essa dúvida também no cenário. aí teria que perguntar para o Tiago, o lado dele. O meu não é exclusivo. Então, eu dobrei com ele. Isso, você dobrou com ele, então, com certeza, não vai ser exclusivo. É vice-versa. Essa informação eu não tinha. Perfeito. Roberto do Proherde, da mesma forma, a mesma pergunta feita ao Fábio. Como é que tem sido esse contato e como reverter essas pessoas que estão tão descrentes da classe política? Leandro, para mim está sendo um novo desafio. Porque, na realidade, hoje eu estou do lado e que tenho que buscar a confiança do eleitor, o voto, que não é uma coisa tão fácil. E, pelo que o Fábio já comentou, e isso é muito notório, as pessoas estão um pouco desacreditadas. Mas, o Roberto, e o Fábio também já falou dele, a transparência do nosso trabalho que foi lá atrás, a minha própria história de vida, ela já fala por si. E eu tenho recebido muito apoio, muito carinho, a confiança de estar continuando. As minhas bandeiras, que isso não posso negar, que está mais do que o meu próprio nome, é a parte da prevenção às drogas. Sabemos da luta, da dificuldade de muitas famílias com seus entes queridos aí, que, infelizmente, muitas vezes são vítimas dos malefeitos que a droga causa. E, na consequência disso, também tem hoje um projeto da nossa cidade, que são as bicicletas, que é a oportunidade da pessoa poder ter a sua liberdade de poder... Ainda está tendo as pedaladas? Está tendo, toda segunda-feira lá, graças a Deus, um abraço a todos os ciclistas da nossa região, que isso é importante. mas nós precisamos melhorar, porque hoje o ciclista parece que é uma pessoa invisível, que não tem o respeito através dos motoristas. E nós precisamos fazer um trabalho, um trabalho grande de ciclofaixa, ciclovias, bicicletários. Estamos vendo que em Santo André já tem um bicicletário, algo importante para quem utiliza bicicleta como forma de transporte, para ir até a estação de trem, enfim, até o ônibus, mas nós precisamos ampliar isso. Ampliar por quê? Porque, na realidade, hoje as famílias têm a necessidade de se locomover. Hoje, o combustível está caro, o próprio transporte em si, apesar de ser uma responsabilidade dos municípios do Estado, existe aquele número de pessoas que muitas vezes têm aquela dificuldade do tempo e do dinheiro. Então, uma das bandeiras que eu venho trabalhando muito, sem contar a parte da segurança, que é um calcadre de Aquiles para qualquer tipo de governo, eu acho que nós temos condições de fazer um trabalho dentro da nossa experiência, dentro do nosso trabalho, para poder ajudar, seja, mais uma vez repetindo, seja o nosso município, a nossa região e no Estado em geral. A pré-candidatura é irreversível, Roberto? É irreversível. Perfeito. Isso eu já tenho a convicção e estou muito tranquilo diante dessa decisão. Convenção do MDB está marcada? Está marcada agora a final de junho. Está. Convenção do PROS? Dia 21. 21? Lá nas primeiras, então. porque começa dia 20, 21 de julho na Assembleia. Dia 21 lá na Assembleia, legislativa. Perfeito. Bom, a gente tinha muito ainda aqui o que falar com os dois, tanto com o Fábio Soares quanto Roberto Proerdi, agradecendo aqui a participação do Quinho, a participação do Renan Gaspari, a Meire eu citei, o Lincoln eu também citei, a Andréa Neves, Flávia Dotto, primeira-dama de Ribeirão Pires, obrigado, falamos agora há pouco da festa do chocolate, o José, a Sandra Gimenez, a Vando, o Marcos Tomazini, desculpa, mas a política é maravilhosa, o problema são algumas pessoas que a usam para o mal, por isso devemos escolher melhor e cobrar os nossos representantes. Rubens Momeso, obrigado, Lincoln Paiva falando de mobilidade urbana, e, bom, infelizmente, meus amigos, o relógio aqui é implacável, Fábio Soares, obrigado pela gentileza, a vontade para as suas considerações finais, Fábio Soares, ex-vereador, pré-candidato a deputado federal pelo PROS, o Fábio foi ex-vereador de São Caetano do Sul, obrigado, Fábio. Eu que agradeço, Leandro, agradeço essa companhia maravilhosa aqui do Roberto, todos os funcionários aqui da RDTV, agradeço a todos que nos acompanharam, e um recado que eu deixo aqui de coração, como munícipe, como uma pessoa que também se interessa pelo bem-estar de toda a minha cidade, de toda a região, de todos os seres vivos, saibam escolher o candidato, saiba que essa eleição, essa oportunidade que nós estamos tendo mais uma vez agora, em 2018, não é para você anular o seu voto. Essas mídias que estão chegando no WhatsApp, através de outros meios, vote tudo zero e anule. Não muda nada. Isso é a vontade de quem já está lá. Isso é patrocinado pelos que já estão no poder. Portanto, o voto que pode fazer a diferença é exatamente esse que você iria anular. Portanto, Leandro, é o que eu deixo aqui de recado. Não caiam nessa. Escolham. Hoje nós temos tantos recursos, é a internet no bolso, é o celular, você pesquisa o candidato a hora que você quiser, pesquise projetos e apoie. Não é só o voto que faz o cara ganhar, não. Ele vai precisar do teu apoio. E a política é linda, como disse um telespectador, a política é linda. O que é ruim é que ela está, hoje, nas mãos de quem é do mal. Então, faça com que essa corrente do bem chegue na política. E aí, essa política vai reverter tudo de bom para você e sua família. Eu tenho certeza disso. Obrigado, Fábio Soares. Roberto do Proerde, também ex-vereador pelo MNDB, e agora anunciando aqui, primeira mão, pré-candidato a deputado estadual, representando a cidade de São Caetano em especial. Roberto, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. Da mesma forma, a vontade para as suas considerações finais. Obrigado, Leandro. Obrigado, RDTV aos funcionários daqui da casa, com o qual nós fomos muito bem recebidos. É um privilégio imenso estar aqui hoje, dando essa notícia a todos aí, desse novo desafio na minha vida, mais um, e a vida é feita de desafios. E eu tenho certeza que, como o próprio Fábio disse, reflita, reflita bem em quem você está querendo escolher como seu representante. avalie o seu candidato, faça um estudo detalhado para que o seu voto tenha realmente um peso imenso que vai mudar totalmente a história da política. É um momento delicado, estamos vendo tantas coisas acontecendo e, graças a Deus, por essas coisas que estão acontecendo aí para acabar com tantas coisas que ocorreram lá atrás e que agora a gente começa a olhar para um novo futuro. Estamos no presente, mas um novo futuro. Então, eu tenho certeza que eu vou trabalhar muito, vou me dedicar ao máximo e com um cumprimento de um dever cumprido, de algo que me traz uma satisfação, que me traz uma alegria imensa de poder fazer algo para a minha cidade e para a minha região. Obrigado a todos que estavam nos acompanhando aqui. Tenho certeza que tem muitas perguntas e depois vou estar aberto no meu próprio Facebook para estar podendo responder e para tirar dúvidas talvez que ficou de alguns colegas que não deu para poder esclarecer tudo aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Leandro. Legal. Obrigado, Roberto. Obrigado, Fábio. Obrigado a você que nos acompanha curtindo, comentando, compartilhando, falando de política, acompanhando a política, interagindo conosco para a nossa audiência rotativa. Falamos praticamente de todas as cidades aqui do ABC hoje, até boletim de ocorrência que teve em Mauá, exoneração da esposa, do prefeito afastado, Átila Jacomuzzi. Falamos aqui de Santo André, Festival de Inverno de Paranapiacaba, São Bernardo do Campo, o anúncio de investimento na segunda unidade do Sonda, no bairro Rúdi Ramos. Segunda unidade só em São Bernardo do Campo, ao longo de 41 unidades que tem aqui em toda a extensão territorial. Falamos também de Ribeirão Pires, a Festa do Chocolate. E encerrando aqui com os dois ex-vereadores, pré-candidatos, falando da conjuntura política, em especial da cidade de São Caetano do Sul. Obrigado a você que nos acompanha, curta, comente, compartilhe e se Deus quiser voltaremos amanhã, sete e meia da noite com o resumo do Repórter Diário no RD Online, mais de manhãzinha na Câmara de São Caetano, transmissão ao vivo e à tarde a tão aguardada e polêmica coletiva lá na cidade de Mauá. Obrigado, Vitor Oliveira, Júlia Micali, Carlos Coelho, aliás, o Bruno Coelho, o Carlos Carvalho, ele vai ficar bravo comigo. É assim mesmo, é o alfabeto inteiro, a escalação aqui do Repórter Diário, por falar a escalação que ele estava acompanhando aqui, final da Copa definida e acredito que ninguém apostava nessa, viu? Vocês apostavam que ia dar um França e Croácia? Não, né? França e Croácia, então, foi definida hoje na prorrogação, Croácia de virada 2x1 para cima da seleção da Inglaterra, no sábado, decisão de terceiro e quarto lugar, Bélgica e Inglaterra, no domingo, meio-dia, grande final entre França, que pode ser bicampeã do mundo, e a Croácia, que pode conquistar um título inédito. E nós vamos seguir aqui com o Campeonato Brasileiro depois da Copa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.